Santo Antônio Casamenteiro Santo Antônio é um dos santos católicos mais populares, especialmente conhecido como Santo Casamenteiro, e muitos devotos recorrem a ele para encontrar um amor verdadeiro ou para fortalecer seus relacionamentos. A oração de Santo Antônio é uma prece que muitas pessoas utilizam para pedir a intercessão do santo em suas vidas amorosas. Ao recitar a oração de Santo Antônio, é importante lembrar-se que a intercessão do santo não é uma garantia de que tudo irá acontecer da forma que queremos. É preciso ter fé, paciência e confiança em Deus para que tudo aconteça conforme a vontade divina. A oração de Santo Antônio é uma prece poderosa que pode trazer consolo, esperança e paz interior, independentemente da resposta que recebemos. A oração de Santo Antônio�니다.